A equipe do São José foi a primeira a treinar hoje, no ginásio do SESI. Vem de derrota e pretende virar essa chave hoje à noite, às 19h30. Prazer estar aqui outra vez em Pato, Pato Branco, uma cidade boa, sempre nos acolhe bem, com uma estrutura que vai crescendo dia a dia, se consolidando na competição. E nós vimos uma situação importante também na Paraíba, com uma derrota dura, mas também logística complicada, ir lá jogar, Unifacista atravessando um muito bom momento. Então sabemos que são jogos disputados que a gente pode ganhar, mas também tem possibilidade de perder. A gente percebe o equilíbrio desse campeonato, né? Está muito, muito equilibrado. Todos os times estão numa situação de boa preparação, de mentalidade boa, e eu acho que é muito bom para o NBB. É um jogo muito importante, são duas equipes que estão na posição parecida da tabela, é um confronto direto, a gente sabe da importância desse jogo para ambas as equipes, então todo mundo vai querer ganhar, e eu acho que para a gente, a gente tem que ver de uma sequência ruim de derrotas em casa também, então temos que recuperar aqui fora. Todos os jogadores entram em quadra sem lesões. É uma preocupação a menos para o técnico Sebastian. É uma competição desgastante também, né? Para nós técnicos, atletas, mas gostoso porque a gente consegue aprender e viver bem esse basquete. O elenco todo à disposição essa noite? Graças a Deus, toda à disposição. Recuperamos já os atletas que estavam machucados, então hoje, com o time completo, tentar levar uma vitória daqui de Pato Branco. Logo após o treino do São José, foi a vez do Pato Basquete ocupar a quadra. É mais um jogo que promete muito equilíbrio. Com certeza é um outro jogo equilibrado, como tem sido a grande maioria. O nosso jogo, até no primeiro turno com eles, teve um momento que desgarrou muito a favor deles, e a gente não conseguiu reagir no jogo, entendeu? Mas hoje é para ser outra história. Tipo de jogo físico. Um dos times mais físicos do campeonato. Até no início, ele estava figurando um pouco mais acima na classificação, teve alguns problemas de lesões, mas, assim, no nosso ver, é um time que, fisicamente contra o nosso, ele tenta se impor muito. A vitória tem muito peso nessa altura do campeonato. A gente veio fazendo duas semanas de treino, depois do último jogo contra o Botafogo, e a nossa expectativa é de ser um grande jogo e sair com a vitória, né, claro. Poder vencer eles nessa fase, né, que na outra não deu certo. Sim, sim, a gente teve uma derrota lá e a nossa expectativa é sair com a vitória hoje. Para buscar objetivos, treinos foram intensos, corrigindo falhas. Deixar desgarrar, né, manter o jogo próximo. Esse manter o jogo próximo, estar no controle do jogo, independente de você estar ganhando ou perdendo, mas que você tenha o jogo próximo da tua mão. E aí, você poder, no momento certo, dar o bote que tem que dar e conseguir fazer mais uma vitória. O torcedor pode comprar seu ingresso antecipado no Instagram do time, do Pato Basquete, ou na bilheteria, até às 19h30. Importante lotar o ginásio. Eles têm comparecido bastante nos nossos jogos, nos apoiado bastante, e eu acho que hoje não vai ser diferente. Então, convide eles para vir. É, gente, vocês estão convidados hoje às 19h30 para comparecer no nosso jogo e torcer que vocês sabem que é muito importante a presença de vocês.